Umas poucas lembranças que eu tenho da minha infância é eu no ombro do meu pai, no colo da minha mãe, nas manifestações, por coisas que hoje foram, são fundamentais para o dia de hoje, sabe? E talvez naquela época algumas pessoas negassem aquilo, mas olha, hoje a gente vive os benefícios desses direitos adquiridos. Eu sou a Amanda Serra, editora aqui do Yahoo Vida e Estilo, e hoje a gente vai conversar com a atriz Juliana Alves. Muito bem-vinda, Ju! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos trocar ideia, né? Vamos trocar ideia e eu, assim, para começar, vamos falar sobre os últimos acontecimentos, né? As questões raciais, elas ganharam destaque nos noticiários nas últimas semanas e com isso veio um debate muito importante, muito necessário, que é o não silêncio diante de situações racistas e o antirracismo, né? Eu, antes de me tornar atriz, eu já tinha uma vida muito envolvida com esses debates, com esses questionamentos, com essas reivindicações. E eu percebo que essa visibilidade que eu ganhei, em consequência da minha carreira, ela pode ser um instrumento. Então, é natural mesmo esse processo de utilizar a rede social para alertar as pessoas. Muitas vezes, eu tenho um público muito diverso na minha rede social, eu tenho pessoas que buscaram a minha rede social por conta da maternidade, porque gostam do meu estilo de vida, da maneira como eu cuido da Yolanda, gostam de ver como é a curiosidade sobre a nossa vida. E algumas dessas pessoas, elas não gostam de certos assuntos que eu falo nas minhas redes sociais. Mas eu vejo isso como uma oportunidade de dar uma furadinha na bolha, porque durante muitos anos a gente ficou falando só entre a gente, né? Tem países que têm memoriais, que têm locais que servem de símbolo do que aconteceu e esse país não quer mais que aconteça. E o Brasil, enquanto o Brasil não reconhecer os seus erros, reconhecer as suas tragédias, a gente vai ter dificuldade de avançar. Sim. E o que é ser antirracista, Ju? Ser antirracista é se propor a ouvir, se propor a escutar, é estudar sobre o tema, é buscar a história que muitas vezes não é contada nas escolas. Porque eu, por exemplo, no meu colégio, eu, um colégio que é um colégio ótimo, uma das escolas públicas que até hoje está resistindo, né? Com qualidade, que é o Colégio Pedro II, mas ainda assim é institucionalizado o ensino que não contempla a realidade do que aconteceu com os povos que foram trazidos de África. Então, eu aprendi que a associação é negro-escravo. Então, quebrar essas ideias que foram plantadas para a gente de maneira muito, vamos dizer assim, errada, mas, na verdade, o racismo é um plano, ele sempre foi um plano, ele está se perpetuando. Então, ser antirracista, na minha opinião, é se propor a silenciar as suas verdades, que foram construídas durante muitos anos por uma história que não nos serve mais, se procurar a escutar, a ouvir e, principalmente, educar e aprender a mudar as suas atitudes. Porque ser antirracista não é simplesmente querer falar sobre o tema ou nos dar visibilidade, é muito legal. Mas se você chega na sua casa e você reproduz valores racistas para os seus filhos, você continua perpetuando o racismo. Então, acima de tudo, eu acredito no caminho da educação. Ainda bem que a gente está conseguindo fazer com que as pessoas entendam isso cada vez mais. O racismo não é um problema, não é mais uma pauta das pessoas negras. Ser antirracista é entender que essa pauta é sua e a solução vem a partir de você. E, Ju, recentemente, a Thelminha, a vencedora do BBB20, estava participando de uma live e foi vítima de racismo. Por que um negro em posição de destaque causa incômodo em uma parcela da população? Quando a pessoa ataca, a pessoa não está atacando a Thelma única e exclusivamente. Ela está atacando a Thelma, que é uma mulher negra bem-sucedida, que fala muito bem, que é muito inteligente, que é linda. E está atacando também tudo o que ela representa. A Thelma representa o sucesso das pessoas negras. E tem pessoas que realmente não estão preparadas e não aceitam isso. O racismo realmente é perverso, ele vai se reinventando mesmo. A gente vai chegar lá e a gente sempre vai enfrentar mais obstáculos por conta disso. E é muito bom que ela tenha reagido a isso. E a gente vai continuar reagindo, a gente vai continuar falando, até que essas pessoas sejam desencorajadas. A gente tem prejuízos com o racismo para toda a sociedade. Sim, sim. Assim como o machismo, que a gente tem também que combater diariamente. O combate ao machismo, ele não é só no micro, ele é no macro. A gente precisa entender que a gente tem uma estrutura machista e a gente precisa quebrar esse sistema. A gente precisa mobilizar. Então, colocar mulheres em postos de lideranças. Eleger mulheres. Está na hora da gente entender como é importante a gente, no momento que a gente for votar em representantes, a gente saber que a gente precisa de pessoas que saibam do que a gente está falando, das nossas necessidades e que tenham sensibilidade sobre isso. E aí E aí E aí